Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli E galera, é o seguinte, se você tá procurando algo um pouco aí, né, fora do comum Nas experiências de jogo que você tem, é bastante provável que você vai querer jogar Control O game vai ser lançado agora em agosto e tem motivo suficiente pra provar pro público que ele vai ser um bom jogo Começando pelo estúdio que já é veterano no ramo, né Nossa querida Remed que trouxe maravilhas aí, como Alan Wake e Quantum Break Além disso, o Control vai ser um dos primeiros jogos a utilizar o suporte de alto desempenho da GPU No caso dos PCs, tá, que é aquele, o Ray Tracing Ou seja, se você é daqueles gamers exigentes em tecnologia gráfica, o Control vai te oferecer isso também Dito isso galera, hoje a gente vai saber tudo, absolutamente tudo, pelo menos até agora Do que a gente pode esperar do jogo Coisas aí, né, como jogabilidade, história e tudo o que você precisa saber antes de comprar o game Então ó, já fica antenado aí, porque o vídeo tem muita coisa bacana a respeito desse Que é uma das maiores promessas de 2019 Bom, logo de início galera, a gente começa a falar aí sobre a personagem, né, Jess Faden Que eu já falei muito sobre ela aqui no canal E ela vai explorar um ambiente bastante extenso e explorável por sinal, chamado aí de Casa Mais Antiga, tá E com isso, a gente vai poder usar uma variedade aí de habilidades e armas mágicas Nesse processo, a gente também vai enfrentar aí uma força sobrenatural conhecida como Riss E sim galera, o jogo tem bastante elemento semelhante em jogos Metroidvania e Dark Souls, tá Ou seja, o jogador vai precisar bastante ter atenção aí no ambiente, né, ao seu redor, né E lembrar qual que é a habilidade necessária pra ele avançar em certas partes do jogo Uma vez que a gente descobre e adquirir novas habilidades, a gente vai ser capaz aí de voltar atrás, né E abrir outros lugares, né, ou ter acesso aí a outros locais que a gente não tinha antes O game também promete trazer muitas imagens bizarras no decorrer da jogatina, galera E lembrando, né, que o Control, ele é um jogo que tá programado pra ser lançado no dia 27 de agosto desse ano Pro PC, pro Playstation 4 e pro Xbox One E não, galera, infelizmente, pelo menos até onde eu sei, o jogo não tem planos pra chegar no Nintendo Switch Apesar de ser mais estranho do que o habitual pelo pouco aí que a gente teve acesso em trailers e gameplays aí divulgados, né, galera A gente percebe que o Control, ele se concentra muito em expor imagem, né, que deixa a gente perturbado de alguma forma Enquanto a gente explora essa tal casa antiga, tá Afinal de contas, não é só você, né, que vai passar por processos aí de ter que lidar com fúrias sobrenaturais Mas os seus inimigos também vai ter que lidar com isso, mano E pelo que parece, o jogo rapidamente vai apresentar aí pro jogador, né, as habilidades que ele vai ter disponível no jogo Aquela questão, né, de voar pelos ares, arrancar máquinas do chão aí pra jogar nos inimigos Além aí de manipular os destroços pra você poder formar um escudo caso você queira Enfim, parece que a gente vai aí ser capaz, né, de usar uma variedade de técnicas aí poderosas Pra resolver os mistérios do game E tudo isso vai acontecer antes mesmo da gente chegar aí à arma do serviço, né Que é o objeto do poder do jogo Algo aí que muda de forma, de habilidade Enfim, é do jeito que você preferir O que eu sei, galera, é que esse Control, da capacidade da gente ter essa sensação, né, de poder que tá sendo mostrada nos trailers Vai ser um atrativo e tanto, hein, galera Eu sei que você vai falar que a gente não deve confiar muito em trailers Mais uma gameplay de 13 minutos do jogo foi disponibilizada recentemente E nela, galera, existe uma prova viva de que o game tá realmente interessante E eles parecem estar mostrando exatamente o que eles prometeram Pelo menos é o que dá pra notar, né Se você é fã de jogos aí como Alan Wake, né, ou Quantum Break É muito provável que você vai se sentir maravilhado com o Control, tá Afinal de contas, é a Remedy Entertainment que tá por trás da parada, como eu falei, né Que apesar de ter uma linha aí de jogos pequena Esses pequenos são de alta qualidade que cê está ligado Pros mais leigos, galera, o primeiro jogo feito pela Remedy foi o Death Valley em 96, tá Mas o que acreditou bastante a marca foi a série Max Payne, tá Logo depois, então, de Max Payne veio o Alan Wake Que, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores jogos que eu tive o prazer de jogar, né E seguindo isso, a empresa, então, fez um relançamento do Death Valley Pra, então, finalmente, né, com seu esforço mais recente Trazer o Quantum Break, game ambicioso aí, né Apesar de ser um pouco aí rochoso O Quantum Break não se saiu tão bem aí, né Quanto a Remedy esperava, tá, galera E aí por isso, então, que surgiu o Control Que parece ser aí mais uma correção de curso Pegando aí ideias e mecânicas nítidas de Quantum Break Mas, lógico, né, fazendo uma boa mistura aí com a zona de conforto do Alan Wake Bom, galera, uma das principais apostas aí do Control Vai vir do poder extremo do nosso personagem, né E dos nossos inimigos também, tá A gente vai tendo controle de habilidades insanas E dominadoras da física, mano E o objetivo da Remedy com o jogo É deixar que a gente sinta isso, tá ligado Trazendo aí uma impressão inicial, galera Só pra vocês terem uma noção A Remedy, ela disse que o Control Vai trazer movimentos aí de Max Payne, tá Com poderes aí telecinéticos do Quantum Break Algo que se a gente for ver É formidável, né Combinado aí Pra criar um esquema de controle De terceira pessoa No topo dos jogos da empresa, tá Além disso, o jogo vai desafiar o jogador A manipular o ambiente à sua volta Pra ele sobreviver Quase tudo pode ser destruído, né Ou usado como uma arma improvisada Permitindo aí que a gente tenha espetaculares Formas de destruição E pra que funcione corretamente, né A Remedy criou um mecanismo de jogo Que vai permitir a destruição Incrível que eles tanto prometeram A gente sabe que a Remedy não faz Seu jogo bonito, hein galera Eles sempre foram focados em empurrar Uma narrativa em direções inesperadas Por exemplo, o Alan Wake Ele tem uma história bizarra Mas muito impressionante, mano Ligada a ela, né Atraindo a influência de todos os tipos De jogos de terror Havia aí pedaço de um monte de coisa, né, mano Stephen King, Twin Peaks A Zona do Repúsculo Alfred Hitchcock E muitos outros, né Intercalados através da sua narrativa Quantum Break Personal e Max Payne Também aí tiveram histórias muito interessantes, né Então é compreensível, galera Que Control tenha algum brilho narrativo, tá Conta a história de Death Faden Como eu falei, né Que ela visita A sede do Boreal Federal de Controle dos Estados Unidos É uma agência aí fictícia Que investiga eventos paranormais, tá ligado Enquanto isso O prédio ele é atacado Por uma entidade conhecida como RIS Que assume o controle De muitas das pessoas lá O edifício maciço aí Contém muitos segredos, né E a gente vai ter aí Que usar as nossas habilidades poderosas Pra lutar contra esse RIS E descobrir a verdade Sobre o passado da personagem Além disso, galera Existe uma arma mágica Que muda de forma E que você pode adaptar, né Pra melhor atender a sua situação atual Então, mano Isso é incrível, velho Algo que a gente pode se surpreender Mais do que a gente espera O personagem principal do jogo A Jessie, né Ela se dirige ao prédio Pra tentar juntar informações Sobre o seu passado Como eu falei Pra ser mais específico Sobre o porquê Que ela tem essas habilidades psíquicas A mulher quer saber O que que tá acontecendo Por que que ela tem esses poderes Então, uma vez que ela chega E o RIS invade a festa, né Um objeto de poder Chamado aí de arma de serviço Essencialmente escolhe ela Ampliando aí suas habilidades, né E concedendo a ela Todo tipo de nova habilidade Esse artefato poderoso, galera E as próprias habilidades Que a gente vai ter no jogo Vai ser tudo o que a gente precisa Pra combater essas forças aí do mal Sinistras presentes no game Entre diversos fatores, pessoal Existem algumas armas Que vai ser semelhantes, né A armas tradicionais Como por exemplo A pistola Que é uma arma de curto, né E médio alcance Ou talvez um fuzil De longo alcance Mas mesmo assim Se você quiser Existe aquele tipo de arma Que com certeza Eu acho que é o que a galera Mais vai usar no jogo, tá Que é as armas aí Sobrenaturais da personagem Por exemplo, ó Vai existir uma arma no game Que se chama Pierce Essa arma, ela tem a capacidade De ignorar paredes Ou seja, vai permitir que o jogador Atire nos inimigos Por trás de coberturas aí, né Ou manter vários inimigos Em uma linha se ele quiser E sobre a tal arma de serviço Ela vai permitir que a gente Se aproxime de confrontos Com muitas maneiras diferentes Cara, isso vai ser muito da hora Uma dúvida que tem sido debatida Por muitos jogadores É a seguinte Control vai ser um jogo De mundo aberto Ou não vai ser Bom, galera É lógico que aqui A gente não vai ter Uma liberdade de Los Santos Tá ligado Ou Skyrim, tá Mas o universo aí de Control Ele é maior do que você imagina E comparado aos jogos anteriores Que a Remedy tem feito Esse jogo aqui É muito maior, pessoal Eu, sinceramente Me senti bastante satisfeito Com a liberdade Que eu tinha em Alan Wake Então eu tenho certeza Que pelo menos Na minha opinião Eu não vou sentir mal, né Tipo, quando o assunto For liberdade de exploração E sobre as missões De jogos passados aí Da Remedy A gente sabe que sempre Serviam aí Pro enredo principal, né Aquela parada Tipo, pega essa linha aqui E segue e pronto Não tem um algo a mais Tá ligado Ao contrário do Control Que vai contar com uma diversidade Agradável de side quests, né Que vai permitir Que a gente faça Um trabalhinho extra Pra descobrir mais coisas Eu sei que isso parece complicado Vindo da Remedy, galera Porque, por sinal Eles nunca tentou isso, né Mas se ela conseguir Executar isso bem Pode ter certeza, jovens Vai trazer pra gente Uma explosão de alegria Além de fortalecer demais O poder da empresa Em criação de jogos A Remedy sempre teve Uma maneira interessante De contar suas histórias, né Sim A gente sabe muito bem disso, né Porque a gente viu O brilhante trabalho do Alan Wake, né Os segmentos de ação ao vivo De Quantum Break e etc E o bacana disso, galera É que o Control Ele tá voltando As raízes, né De jogos anteriores A questão que eu falo assim É na mecânica, tá ligado Ele tá se concentrando bastante Em narrativa ambiental, pessoal Além de conceitos de ritual E repetição Pra fortalecer o seu tema Pelo que foi dito, galera A empresa disse Que o personagem principal Ele vai repetir com frequência Certos encantamentos Pra que ele possa Se manter firme Enquanto ele explora O ambiente sobrenatural do game Além disso, galera A personagem aí Vai ganhar novos poderes Através de rituais E conforme a gente Explora mais e mais Ela pode, né Ver símbolos E situações semelhantes Sendo aí repetidas Na jogatina Pra simplificar a parada Imagina aí Um Hellblade Com aquele tanto de símbolo Que a gente via, né E coisas semelhantes Durante a história Como o Control Tá trazendo o mundo aberto, galera Grande parte aí Da história Tá oculta Em segundo plano, certo A empresa promete Que durante a jogatina A gente vai ser Bastante desafiado A juntar certas coisas, né Ou certos itens Pro avanço De certos locais Ou seja Os nossos famosos puzzles Pode ser divertido Pra alguns E um poço profundo De tédio pra outros Nossa, Spirlandelli Que da hora, hein, mano Pelo visto O jogo realmente Promete, velho Mas como é que eu faço Pra comprar ele, né Quais versões Vai sair Bom, galera É como eu relatei No começo do vídeo O Control Ele vai estar disponível Pro Xbox One Pro Playstation 4 E pro PC A partir do dia 27 de agosto Galera E ele não vai estar disponível Infelizmente na Steam Caso você queira Comprar ele no PC, né Porque o jogo Ele tem um contrato De pelo menos Um ano de exclusividade Com a Epic Store No caso dos consoles Obviamente Você vai achar aí O Game Media Física Na loja mais próxima de você Ou, claro No seu lançamento aí Também vai estar disponível Em formatos digitais aí, né Pra quem gosta De praticidade E rapidez Resumindo, galera Se vocês estão pensando Em comprar Control Eu, pelo menos Na minha visão Sem dúvida Recomendo muito Enfim, galera Control Sem dúvidas É uma das maiores Promessas de 2019 E, claro, né, mano A gente pôde comprovar Isso aqui no vídeo Vai ter muita coisa bacana Uma história intrigante Uma jogabilidade fluida Além de várias outras Qualidades, né Mas e aí, velho Fala pra nós Vocês estão animados Pro jogo Ele faz parte Da sua lista de compra Do próximo mês Deixa aí nos comentários O que você espera do game E o que você achou Sobre tudo isso Se gostou do vídeo Também não esquece Já deixa o likezão Grandioso Pra ajudar na divulgação Do canal E, claro Não deixa de se inscrever E ativar o sininho Aqui pra você Ficar sempre ligado Nas novidades Do canal Não perde tempo não, hein, jovem Tá esperando o que? Já se inscreve aí Desejo a todos vocês Uma semana grandiosa E bastante produtiva Galera Um grande abraço Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo Well done You got the job It's place for congratulations Yippee, satana It happened in the last drop You got it